Tô abrindo Primeiro deixa eu entrar na lobby, rapaziada One sec Se vir faca, não vai vir, mano Vai vir faca Ô Destiny, cola aqui, Destiny Cola aqui, Destiny Não, então vem cá, Vaz, vem Você vai abrir a caixa, Vaz Vem, Vaz, ó Sua mão é abr... Não, se mostra pra galera Nossa É a nova, filho? É a nova? Nossa, passou a melhor, mas... Nossa Meu Deus Meu Deus Vem fodendo, velho Caralho Ô, Vaz, tá humilde, velho Você é muito... Nossa, tio Deixa eu aceitar aqui, velho Me... Veio logo, mas de lato, velho Caralho Nossa, vizinha vai chamar Põe chamar, depois que eu ganhei essa faca aqui Pelo amor de Deus Ô, veio faca, tio Ô Pelo amor, caguei Os 12 reais mais bem investido da minha vida Não, não, Verde, tô aqui Ô, Vaz Ô, Vaz, ô, Vaz, tá, ó, só Bate o papo, você... Não vai dançar Léo, velho CR? Nossa, vem Não, não, CT 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 Mudou alguma coisa no jogo aqui? Cara, vem perguntar muito não Senão eu vou te dar um pog E a Izzy é jogadora profissional da FURIA? É, é, é. Gafou? Vai mais, vai mais. Nossa, smokeou o cara da guarda errada. Nossa, Tine. Muito bem, muito bem. Passando a varanda morta. Um bem, um bem, um bem. Aqui, aqui embaixo. Boa. Varanda, varanda, último. Dois, dois varanda. Cat, 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 na varanda. Nossa, Gafão. Receba, receba. Que Jesus tá comendo, hein? Passando a varanda. Dois caras aqui comigo, hein? Passou a varanda ali. Um é meu, cara. Varanda, último. Tem dois, Gafão. Não, sai. É eu que sou o streamer aqui, velho. Agacha, cheguei primeiro. Vai, vai, vai. Agacha, Destiny. Ó, ó a putaria aí, mano. Ó lá. Você é troll. Você é troll. Você é troll. Na live, gente. Né? É o X3, né? Justo, justo. Agacha, agacha, vida daí! Oh! Nossa, Gafão. Tá lastrando. Caralho, foi mal, mano. Tá certo, tá certo. É flash, champ. Vai, vai. Aqui, aqui. Aqui? Ô, mano. Eu não encontro um boneco nesse mapa, velho. Up me. Morre não, Ivan. Peguei um fundo. Tá aí no costa, tá aí no costa. Tá. Varanda entrou um. Tô ia te ajudar, Lin. Ah, não, velho. Dois varandas. Eu não encontro um, velho. Escuro. Vários. Muitos. Vários. Very much. Rolou o duelo ali na B, velho. Nossa, mas eu não vi foi a nada do primão ali. Mais um B. Fecha, Jeff. Tem banca? Não tem. Entrou, entrou. Vamos lá, perna. Esquerda, esquerda. Escuro, escuro. Morreu. Nossa. Não abre, não abre. Nossa. Correu, padrinho. Correu, tá com C4. Ali. Boa. Nice. Ah, que isso, Robin. Passou o barato? Passou o barato? Passou o barato. Passou o barato. Passou o barato? Passou o barato. Passou o barato, meio. Dois. Aí é grave. Nunca mais puxou. Tem um fundo, primo. Aí o primo tá muito forte. É B? É B? Yes, bro. Ah, não tá B. O cara entrou mirado em cima de baixo, como assim? Valeu, valeu. Nossa, valeu, valeu. Eu vou bangar falando pra você, né? Não, eu smoke o B. Não, 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 smoke pra nós passar. Vem aqui que fica, Lota. Bangar duas, tá? Ah, deixa. Não tá pensando, era só passar. É streamer, vem. É streamer. Virei aqui, Lota. Virei B. Ah, o cara tá no box por cima, velho. O B desceu pro escuro baixo, tá? Ah, tá. Ah, basta aí o Rob. Vamos lá, bomb? Bora, bora. Passa que eu vou, vai. Ai! Mandou a perfeitinha, velho. Como que ela foi pra lá, mano? Esquina de alto. Voltei do fundo. Tá rodando. Matei um varanda. Tem uma esquina aqui comigo, tá? Basta aí. Morreu. Cara, é um caixa gorda, caixa gorda. É, óbvio, óbvio, óbvio. É o último. Botou a esquina, toma tira. Na esquina. Na esquina, deixa. Tem uma parada também. Ah! Basta aí, basta aí. Mano, ele foi aí. Certeza, eu escutei. Nossa, vai! Banga pra Isa! Volta a Isa! Pera, pera. Vou bangar, vou bangar, vou bangar. Nossa! Bangue, bangue, bangue. Meu Deus! Os caras só abriam o índio. Passou não, Isa. Acertou? Não passou ainda, não passou ainda. Nossa, o Dash me falou. Tem bang, tem bang. Vou bangar, vou bangar mais na frente já. Banguei. Banguei outra atrás. Nossa. Varanda. Tomou. Ah, mentira, velho. Que não matou. Oxe, o Dash me falou. Passou, passou, passou. Eu achei que era ali. Nossa, mas com essa mola aqui eu não segurei nada, viu? Toma aí, velho. Toma aí, velho. Toma aí, velho. Dá pra varar na lata. Não é aí, é aqui, ó. Pelo amor de Deus, é que eu não sou dessa época. Aí, ó. Smocou o CT, smocou o CT. Tá subindo, vai subir, vai subir. Ah, mentira, mentira. Tá passando. Tem que ficar. Mais um, mais um, mais um. 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 Gente, como que os caras não tão morrendo? Ah, mano, eu não acredito que ia ser bruxa. Ah, mano. Muda a mira? Não, filho. Isso aqui eu vou deixar até o fim da minha carreira. Mas aí eu troco. Porque se eu nem que é lata, o que é um sobrenome é rebelato, tá ligado? Aí me falaram pra pôr... Varanda, varanda, varanda. Não, pera aí, Nack. Ó, não, não tamo nesse momento, Nack. Aí eu tava jogando, daí eu falei, pô, aquele que eu posso colocar. Aí os caras falaram, bota seu sobrenome. Aí eu falei, não, velho. Fica muito ruim. Aí o cara falou, bota só lata. Aí eu tava pra entrar no pulgão, daí eu só botei lata e ficou, entendeu? É uma história muito ruim, velho. Salve, Pânica. Fica muita mira. Não, não. Não tá nem um pouco de mira hoje, velho. No treino eu tava com a mira, mas agora eu sei o que aconteceu. Nossa, velho. Eu desacreditei a prisão deles. Ó, pera aí, velho. Uma bala eu tenho que dar agora, tchau. Ô, minha deus. Uma foi, uma foi. Passou o resto. Vocês dois C4B. É isso, foda. Eu vou comprar aqui. Tá, tá. Tá, tá. Tá. Tá acendendo ele aqui, viu, primo. Bê lá, bê lá. Você tá tirando, né, Destro? Eu também. O Slim passou a carro do pistol. Aí que eu tô conversando. Vai, vai, vai. Ah, ganhei três fundos, três fundos. Bora, bora, Destro, bora. Foguete não tem freio. Não, tio. Vem no pé, nego. Vou smocar. Smocar, Jeff. Vai CT, vai CT. É, na esquerda. Ah, Jeff, você é uma mula, velho. Você é uma mula. Olha lá o fundo. Olha lá o fundo. Banca pra fora. Nossa, fiz muita ganha. Não tem, não tem. Só abre, Destro. Só mais você. Dá um pé aqui agora, dá um pé aqui agora. Sai, vazou, vazou. Escuro, escuro, escuro. Doeira. Vazou na... Está aqui, Tchon. Oh, presta atenção, Jeffão. Vai dormir na funda, a gente vai bangar 10. Eu vou smocar a base CT embaixo. Vocês duas smoke em cima. Um molotov single, um molotov duplo. Um molotov RKZ muito bem. Molotov 5. Aí, bora, bora. Banga, banga, banga. Aí, eu que tomo. Tá cego, tá cego. E aí, eu que tomo. Aí, não pega. Aí, não pega. Eu não encontrei por aqui. Meu Deus, Jeffão. Não indiguei nada com esse jogo. Dá uma bala. Aí, ó. Hoje entrou aqui um cara na stream. Peguei muito a bomba. Perguntou se tem dias que nada funciona. Hoje é o dia, velho. Vai. Você tá vendo aqui, ó. Hoje, nada funciona. Sou o último a entrar no fundo e eu tomo nice mode. Qual que é a chance? Vou dar uma bala. Eita. O que é isso? Gol red. Vai. Ó o piru. Ele errei aqui. Olha lá, tio. Puta, que corno. Calma aí, primo. Quem bate? Ah, eu tô indo, hein, primo. Pontas. Pontas. Vou tomar pra ele te comer. Nossa, ele deu strafe. Ai. Toma. Nossa. Nossa, tio. Deus é bom, velho. Eu vou ganhar isso aqui. Dá choque ainda nele. Não, dá choque é muito para ele. Não, dá choque. Choque na porta. Choque na porta. Choque na porta. Choque na porta. Não, aí não. Tô do lado, não? Ou é aí? Não, aí é aí mesmo. Se ele vem escuro, você perdeu, mano. Aí acontece. Se ele vem aqui, vai vir aqui. Não, não. Não acontece. Aí. Aí. Vai dar você, vai dar nois. Vai dar nois, vai dar nois. Moleco, corre. Sai, sai, sai. É nois, bora. Boa. Oi. Vai estar precisando de novo. Exatamente esse jogo. Vamos lá. Cria, 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 cria. Coloca outro no outro lugar, vai ter que sair, família. Noooossa. O GF1 só usa os outros quando volta e cai o servidor lá. Lógico que não, mano. Para com isso, velho. Tô um, mano. Cê é louco. Para, velho. Sabe por que ele jogou com nós? Porque caiu o servidor do GTA e ele veio jogar com nós. Para, mano. O servidor tava lá. Tchau. Tchau.